Música Amanhã dia 1º tomam posse o governador José Melo e o vice Henrique Oliveira. A cerimônia vai ser realizada no centro de convenções Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery. 1.200 pessoas foram convidadas. Já na Câmara, às 5 da tarde, a nova mesa diretor assume o poder legislativo. Wilker Barreto, vereador do PHS, será o novo presidente da casa. Bom, e para você que ainda não escolheu como brindar o ano novo, a gente dá algumas dicas de espumantes tradicionais na virada. Por aqui, as opções para brindar o Réveillon são muitas. Com a imensa variedade no mercado, essas bebidas são as mais pedidas para festas no fim de ano. Como é uma bebida diferenciada do vinho, ela tem espumas, tem um certo... tem o alcoólico menor, é mais leve. Muitas pessoas que não bebem acabam tomando também um pouco de espumante. E na hora de escolher, não basta apenas questão de gosto, porque os preços variam de R$ 64,00 a R$ 540,00 por garrafa. E nessa época do ano, tem gente que não abre mão da bebida para celebrar a chegada de um novo ano. Viva 2015! Nós já estamos comemorando aqui o ano que está chegando, o de 2015, que vai ser cheio de realizações. E nós já estamos adiantando aqui a nossa confraternização. E viva 2015! Nos festejos de Ano Novo, a tradição se repete como todos os anos. Um gosto popular que acompanha momentos especiais para muitas famílias. Acho que é porque marca, né, sem contar a questão de ser uma época especial. Então, aquela questão de você balançar aquela bebida, aquela espuma, aquela coisa, causa uma emoção diferente, eu não sei te explicar. E muita gente vai acompanhar a queima de fogos na Ponta Negra, nos barcos. A procura por aluguel de embarcações foi grande. Sala de jantar, cozinha, quartos com condicionadores de ar e camas à disposição para os momentos de descanso. Nem parece que estamos falando de um barco, mas é justamente esse tipo de embarcação, o preferido de quem deseja passar a virada de ano nos rios da região. As lanchas perdem clientela por não oferecerem conforto. O que é mais alugado é o barco, porque o barco é muito procurado, né? Nessa época, porque você vai e geralmente você quer passar a Réveillon, depois de meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, você vai para uma praia. Na náutica de Arthur, a procura foi tanta que há quase um mês, todos os barcos estão alugados. Uma embarcação média, com dois ou três andares, pode chegar ao valor de R$ 5 mil a diária. Você quer alugar um barco, você tem que alugar um barco que tem a procedência. Você vê de onde vem, você vê se está um comandante a bordo, você vê se o barco tem colete. Você vê realmente se o barco está equipado, está bacana, porque não adianta você alugar um barco, que o cara não sai do barco, você vai ficar com problema no meio do rio. Para alugar uma embarcação, é preciso seguir algumas recomendações. De acordo com a Capitania dos Portos, o primeiro passo é verificar o estado de conservação. É necessário que a embarcação tenha inscrição na Capitania e o bilhete de seguro para cobrir possíveis danos. Mas não basta apenas isso. É necessário que o comandante seja habilitado para lanchas ou para jet ski. Toda embarcação propulsada, ela é passiva de inscrição na Capitania. Ela deve ter habilitação. Se não for habilitação de armador, que ele tenha de aquaviário, que é a habilitação profissional. Com tudo certo, é só curtir a natureza, o passeio e as festas. Hoje foi o último dia de feirão da CEPROR na Expo Agro. Quem deixou para garantir as frutas da ceia de ano novo nesta quarta-feira, conseguiu economizar por lá. Quem deixou as compras de fim de ano para a última hora, ainda conseguiu na manhã desta quarta-feira, aproveitar as ofertas do feirão da CEPROR. Bem acessível o preço, não te garanto quanto eu vou economizar, mas o preço está bom. A feira, que fica aberta de quinta a domingo, na semana de ano novo, funcionou com horários alternativos. E o movimento foi intenso, diferente do mês de novembro. Mas esse mês, não. Esse mês, graças a Deus, nós estamos superando, dando a volta por cima. As vendas superaram as expectativas. Inclusive, o tambaqui já teve muita saída, o pirarucu, todos os preços em geral que nós estamos oferecendo aqui na feira. O pirarucu era vendido a partir de 14 reais o quilo. E quem vende frutas e verduras também baixou o preço. Como exemplo, você está comprando dois abacaxis por 5 reais, o maracujá também sendo comercializado a 5 reais o quilo. O feirão só volta a funcionar na sexta-feira. Já na feira do produtor, na zona leste da capital, teve gente que foi em busca de frutas para fazer superstições. A movimentação foi grande. Feira lotada. Mal dava para andar. Confusão que trouxe lucro certo para os feirantes. Se for vender tudo, né? É. Se tiver um movimento até a hora de parar, talvez dá para sobrar alguma coisa. O mais comum por aqui é ver pessoas em busca de frutas tradicionais, como a uva. Você vai fazer a ceia de Natal, é, mede bastante. Ela também é bastante usada em superstições na virada de ano, assim como cascas e ervas para banhos. Tem gente que acredita em vários costumes. Da uva, da moeda, do quebrar vinho no meio da encruzilhada, tudo isso. Seu sério lucra com a venda de lentilha, tradicional na ceia de ano novo. Diz eles que atrai sorte, muito dinheiro no bolso, mas eu fico em dúvida sobre essas coisas porque eu creio mais naquele lá de cima. Por outro lado, tem quem prefira algo mais religioso. As lojas de artigos católicos também tiveram um bom movimento hoje. Camisas, então, elas são campeãs de vendas porque a pessoa quer se proteger, né? Camisas brancas com imagens de Nossa Senhora, teços e escapulares foram os produtos mais vendidos. Uma proteção, né? Você tá com o escapulário, a história do escapulário é bem bonita, né? Nossa Senhora do Carmo, que é a mãe do escapulário. Seja qual for a religião ou crendice, ter fé de que o ano novo será muito bom já é um grande passo. Em instantes, o que pode e o que não pode na Festa da Virada na Ponta Negra e mais, voluntários distribuem carinho e amor no Largo de São Sebastião. A gente mostra tudo já já. A gente mostra tudo já.